Oi e a Rússia agora coisa tá quente lá né Inclusive no espaço agora o Dmitry Rogozin que é o chefe da Roscosmo da agência espacial russa a russa ameaçou deixar o astronauta norte-americano Mark van der Rai lá no espaço Richard que loucura essa né o que que tá acontecendo né eu vou explicar tudinho para vocês o que pode acontecer o que pode ser o desenrolar disso tudo né antes de mais nada não esquece deixa o like aqui embaixo se inscreve no canal e ativa o Sininho aí para receber as notificações e não perder nenhum vídeo novo Richard o que que tá acontecendo o Dmitry Rogozin que é o chefe da Roscosmos que a agência espacial russa ele já tinha né feito vários tweets aí ameaçadores inclusive um ameaçando derrubar a ISS lá nos Estados Unidos eu falei sobre isso em um vídeo anterior eu vou deixar no cardzinho aqui em cima tá além de ameaçar ISS agora ele ameaçou deixar o astronauta do corpo no marco van der Rai lá no espaço esse astronauta ele passou 365 dias ele vai ter passado 300 355 dias lá no espaço batendo o recorde Scott Kelly por exemplo né que foi aquele astronauta que foi parte de um grande experimento porque eles eram gêmeos né então deixar um dos gêmeos o irmão dele no caso gêmeo idêntico dele aqui em terra e ele ficou 340 dias lá no espaço para a gente tentar entender como que funcionava né Quais seriam as reações do corpo humano lá no espaço o Scott Kelly ficou 340 dias esse já tá batendo aí 355 dias no espaço batendo o recorde de tempo que o ser humano fica no espaço tá E aí com essa com com esse atestado do rogózinho aí a gente tem mais um ponto aí né colaborando para o fim de 20 anos de colaboração da Rússia junto com os Estados Unidos o Canadá União Europeia e o Japão para fazer a Estação Espacial Internacional funcionar tá Richard porque essas sanções e porque dessa dessa ameaça né é justamente por conta das sanções que o Joe Biden anunciou no final de fevereiro agora né o Joe Biden anunciou ali várias sanções para acabar enfraquecendo a indústria militar a indústria aeroespacial e a tecnologia da Rússia né inclusive barrando exportações de itens de alta tecnologia o que dificulta bastante aí para Rússia tá então com essas sanções isso afeta diretamente a indústria aérea e o programa espacial russo né então o Roscosmos perdão o Dmitry de Rogozzi né da Roscosmos ele tu e tô inclusive né tem vários tweets dele aqui ele tu e tô dizendo que ele fez um apelo por escrito para a NASA para essa né que agência espacial europeia e para o Canadá pedindo que as sanções que ele chamou de ilegais sejam repensadas né as sanções que afetam as empresas as empreiteiras de obras e a tecnologia russa né Richard mas como que ele fez essa ameaça foi em um desses vídeos aqui eu não falo russo tá mas a mídia internacional tá divulgando isso inclusive saiu no na ABC tá falando sobre essa essa ameaça do rogozzi são vários vídeos aqui que fazem parte de de uma participação do rogozzi lá no evento chamado for the world né para o mundo esse evento ele foi para defender a operação militar que é o que eles chamam né da Rússia lá na Ucrânia ele aconteceu na fábrica de dois mil e seis lá em Moscou né então ficou um clima muito muito tenso inclusive o rogozzi ele não é de hoje que ele vem ameaçando né já um bom tempo desde lá de 2014 na época que a Rússia invadiu a crimea né também aconteceu isso dele ameaçar então aqui tem o Twitter do oficial do rogozzi né inclusive aqui tem uma notícia aqui da 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 ABC né Fox News perdão aqui na Fox News tá falando sobre essa ameaça né Russia threatens to leave US United States astronaut in space a Rússia ameaça deixar o astronauta americano norte americano no espaço né que é o Marco Vanderlei que é este daqui né tomara que isso não é até porque a Rússia não ameaçou só deixar ele né ela ameaçou também desacoplar todo o segmento russo esse é o segmento russo vou até sair da frente para vocês verem direitinho esse é o segmento russo aqui né módulos vezes da usar a área das vet e aqui é o módulo americano né o segmento americano aqui a gente tem a própria 75 e aqui a Soyuz né Inclusive que é a principal nave russa né a principal nave para levar e trazer astronautas de volta e ela que deveria trazer aí os dois cosmonautas né que estão lá agora lá nessa nossa nossa internacional junto com o americano Mark Vanderlei que é esse daqui e eles ameaçaram que vão retornar né apenas com os cosmonautas e deixar o americano lá no espaço e que vai acontecer com esse espaço americano Richard com esse nacional do americano vai ficar perdido no espaço não ele vai ficar nessas não se passar internacional e provavelmente se isso realmente acontecer que eu acho difícil apesar da ameaça eu acho difícil isso de fato acontecer porque seria uma decisão muito forte né uma quebra muito grande apesar que já estão acontecendo quebras muito grandes dessa colaboração de 20 anos que permite a estação espação internacional existir e funcionar dessa forma tá então eu acredito que tenha sido uma ameaça uma forma de ele tentar fazer com que os Estados Unidos repense né pressionar os Estados Unidos sobre essas sanções que o Joe Biden anunciou já algumas semanas atrás né então basicamente é isso espero que isso não aconteça se acontecer o que que vai acontecer ele vai ficar lá na estação espação internacional para sempre não para isso que existe a Crew Dragon né para isso que os Estados Unidos fechou uma parceria muito grande com a SpaceX do Elon Musk né e justamente eles têm também condições de trazer o americano de volta só que claro isso envolve um custo muito muito grande e inesperado para os Estados Unidos também então com essas sanções a gente só percebe uma coisa todos acabam sofrendo igual aquela música né todo mundo vai sofrer né todo mundo mundo sofre não é só a Rússia não é só os Estados Unidos separar a pressão né porque se tudo acontecer aí derruba a estação espacial não traz o astronauta mas já não derrubou a estação então é então fica complicado né o Scott Kelly ele até comentou ali né ele que passou 340 dias no espaço ele tweetou também falando sobre isso abre aspas para ele ele disse assim é inimaginável que o programa espacial russo abandone no espaço alguém que eles têm a responsabilidade de trazer para casa não vejo isso acontecendo fecha aspas né aí depois ele comenta de novo mesmo assim talvez eles façam isso eu sei realmente né a gente não pode duvidar dos russos porque eles já provaram aí que eles são imprevisíveis de verdade não só Vladimir Putin mas o Dmitry Ogózin né que é o chefe da ISS também né inclusive aqui mandaram já né várias ameaças Americanos subir em suas vassouras inclusive eu eu até indico para vocês darem uma olhadinha no Twitter oficial do do Rogózin que é esse aqui tá depois de uma olhadinha lá porque a cada não é nem a cada dia é meio que a cada hora tem uma uma ameaça nova alguma coisa que deixa a gente bastante preocupado mesmo é tipo um Big Brother só que bem mais sério né tipo envolvendo uma guerra mesmo né que pode se tornar mundial tá então basicamente é isso vamos ver os próximos passos eu comentei com vocês no outro vídeo que eu falei sobre esse lance aí do do Rogózin dessas ameaças dele né eu falei que os próximos passos é o que são o que vai dizer para gente sobre o futuro né dessa grande colaboração da Rússia com os Estados Unidos e da exploração espacial no geral tá então os próximos passos já estão acontecendo agora e vamos ver o que vai realmente acontecer agora principalmente no dia 30 de março que é a data de retorno né do Mark van der Hay vamos ver se os russos vão mesmo acabar deixando ele lá no espaço eu acredito que não que tenha sido mais uma forma dele pressionar mesmo dos Estados Unidos tá então basicamente é espero que vocês tenham gostado do vídeo apesar do assunto um pouco chato né se gostou do vídeo deixa o like aqui embaixo se inscreve no canal ativo Sininho aí para receber as notificações e não perder nenhum vídeo novo só que a gente nas redes sociais só buscar por galeria do meteorito tá certo bom então é isso vejo vocês no próximo vídeo de olho na Rússia e até a próxima fui tchau tchau